O 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Barigá deve receber 24 câmeras de uso corporal para o fardamento dos agentes de segurança. A previsão consta no edital de aluguel dos equipamentos publicado em abril deste ano pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Em todo o estado, então, o governo do Paraná pretende alugar até 300 câmeras de uso corporal para os policiais militares que deverão ser distribuídas em Curitiba, capital do estado, Londrina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Paranaguá e também para o Batalhão de Polícia de Fronteira, além aqui da cidade de Maringá. O estado pretende investir até 8 bilhões no edital e a fase de testes terá duração de 12 meses. O que chama atenção é que cidades como Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa, Ponta Grossa consta aqui, mas principalmente Foz do Iguaçu talvez entre aqui na questão da polícia de fronteira, mas Cascavel, uma das principais cidades aqui do Paraná, em população não consta nesse primeiro edital aqui. Olha, é estranho porque não é só de população, mas também de uma passagem gigantesca de estado para estado e obviamente da fronteira, faz parte. Além de estar na rota do crime também. Exatamente, no sentido que eu falo da passagem aí é dessa rota aí. Eu acho que é um tema muito complexo, tem que ser realmente como foi colocado pelo governador aí, pela proposta, né? Um teste, porque é um tema complexo de se discutir. A gente até pensa, né? A possibilidade de dar mais segurança para o policial na área da abordagem, enfim, para a gente ver se a questão da violência, como é que é, mas também a questão que tem do outro lado de como abordar, né? O policial não vai pedir, com licença, eu posso te revistar? Se o cara é suspeito e além de suspeito ele está devendo alguma coisa, ele vai tentar fugir. E como é que o policial vai agir, né? Nessa... Nesse fugit... Enfim, nesse momento que o meliante ali, o sujeito, acaba fugindo. Então vai abrir uma margem para discussão sobre agressividade ou não do policial, enfim. Vai ter muita coisa para discutir e, claro, 12 meses serão, né, para testes aí. Espero que dê certo aí para ambos os lados, para a proteção da pessoa que realmente é abordada, mas também para o policial, sobretudo. A tendência é que esse projeto já comece a entrar em vigor na prática a partir do segundo semestre deste ano. Celestino, eu queria ver contigo, entrar nessa questão, é uma segurança a mais para o policial e também para quem está sendo abordado? Eu sou contra sempre, quando foi abordado esse assunto, eu me posicionei contra porque a gente conversa com os policiais e conversando com os policiais, os praças que vão para as ruas, para o embate, né, fazer a revista, eles estão totalmente contra, tem que melhorar o salário deles, né, a estrutura da polícia militar, contratar mais policiais militares e não ficar gastando com câmeras, né, porque já tem câmeras espalhadas por Maringá toda, pelo Paraná todo, aí vigiando a polícia, vigiando os bandidos, bandidos mesmo filmando a polícia, tirando o sarro da polícia. Então, assim, vamos investir em salário, governador, vamos investir em estrutura e melhorias para os praças, principalmente, porque os oficiais ganham muito bem, né, o Paraná precisa investir em campanha salarial para os praças, para os soldados, aqueles que vão para o embate, né, aquele que protegem, né, que faz as rondas ostensivas, é para isso que a gente quer, não é para ficar colocando câmera e depois o policial ter que pagar pelos danos causados por essas câmeras. Eles já estão, né, no osso, aí tem muito soldado pedindo exoneração saindo da polícia militar pelas péssimas condições salariais. Então, não é por aí, não. Eu acho que nenhum policial militar que a gente conversa é a favor dessas câmeras. Eu sou totalmente contra. Edivaldo, você vai de acordo com a fala do Celestino que a câmera de uso corporal na PM não deve ser prioridade para o governo do Estado? Vai lá. É, absoluto. Eu vou ponderar, como sempre faço, o que tem mostrado e a experiência de São Paulo é bastante referenciada hoje. Em São Paulo, a referência são 10 mil câmeras, se eu não me engano, atinge 40 mil policiais, metade da tropa já usa câmera, considerando que ela é trocada por turnos, ela reduziu em perto de 60% a letalidade dos agentes policiais. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante, que a função da polícia não é matar, mas deve matar também. E, aliás, vai um parabéns aí para aquela tropa da Polícia Civil, acho que de Tocantins, que rifou 18 miliantes que trombaram lá com eles, tentaram assaltar com o Fresa lá, que é uma cidade que eu conheço, e rifaram 18 na perseguição lá. Terminou, aliás, ontem a perseguição com 18 mortos, 5 bandidos policiais. Oi? Foi filmado? Algumas coisas, com certeza, foi, certeza absoluta que foi. Eles filmam, o doido, tem que filmar mesmo, bandido tem que ser rifado na bala, bandido que reage contra a polícia e atirem policiais, tem que ser rifado na bala. Ponto. Cidadão comum, igual eu, que é parado para a polícia, simplesmente vai pegar alguma coisa no porta-lubo para mostrar ao policial, não pode ser rifado na bala. Como você está parado no trânsito, manda você parar, você escapa a tua embreagem, você sai e leva 32 cheiros, como já aconteceu em São Paulo e em tantos outros lugares. Então é bom deixar bem claro, a câmera tanto é bom para a vítima, quanto é bom para o policial que faz a abordagem. Então é preciso ter um pouco de equilíbrio nisso. Então eu sou defensor, sim, da câmera, policiais, honestos, trabalhadores que estão no ritmo todo dia, devem fazer a abordagem com educação e com cidadania. Eu, particularmente, já fiquei muitas vezes com os braços ali, com a mãozona no muro lá e sendo revistado e levando os ponta-ferros. Não é problema nenhum. Estou num boteco lá na periferia, chega o policial lá para fazer o trabalho, dele aí cidadão, por favor. E como que é a abordagem? A abordagem sempre foi muito educada. Nunca tive problema nenhum em abordagem com policiais. E aí sim, senhor, cidadão, vou lá, pega meu documento aí, muito bem, cidadão. Sempre fui muito bem abordado. Que era rico da elite? Então se por acaso eu tinha, não, cidadão rico da elite não é como você, jamais vai ser parado com essa carinha sua de Danoninho aí. João Marcos da Danoninho não vai. Agora o trabalhador na periferia, então eu vou deixar claro. Olha só as acusações. As relações com o policial e cidadão devem ser sempre pautadas pelo respeito de ambos. Agora, vagabundo, que atirem a polícia, tem que levar tiro. Isso não se discute, ponto. Mas nessas relações eu acho que a Câmara pode ser auxiliar, sim, para que essa relação seja pacífica e harmônica dentro do respeito. Porque muitas vezes o cidadão reclama do policial e está lá para mostrar que não. Ele foi tratado com respeito e vale o inverso também, Tiago. O francês, antes do programa começar, a gente conversava que esse tipo de segurança de câmera corporal em empresas privadas já tem até um bom tempo, né? Vai lá. O Carrefour já implantou esse serviço nos seus guardiões internos e agora começa a implantar câmeras também nos uniformes dos vigilantes externos do Carrefour, até porque o Carrefour teve vários problemas. Quando eu vejo a pessoa desconfiar ou dizer que a câmera é ruim para o policial, é ruim para a segurança pública, a pessoa está simplesmente se colocando lá dos bandidos, colocando em suspeição a tarefa do policial. Então, só um parênteses, Celestino, você concorda com o que o francês está falando? Exatamente o que o Celestino falou. É a opinião dele, né? Eu acho que ele não conversa com o policial, eu acho que não tem amizade com nenhum policial para ter esse tipo de opinião. Eu só trabalhei 20 anos na delegacia de polícia. Você trabalhou, você não trabalha atualmente, você conversa com algum policial? Conversa com algum praça, eu posso passar 10 contatos para você agora, de 10 praças que não querem a câmera. Eles querem melhorar nos salários, querem melhores condições, não querem ficar no Big Brother assim, por quê? Se você chamar um, por exemplo, o Edivaldo está lá no boteco lá e faz lá a abordagem, a gente chama o Edivaldo de vagabundo, o advogado do Edivaldo vai pedir a câmera, vai pedir as filmagens e vai processar esse policial por ter chamado o Edivaldo de vagabundo, está num horário fora do comércio, no boteco. Vai lá, francês, garanta a falar agora para o francês. Eu já fui abordado diversas vezes por policiais, não só em Maringá, como também fora, e o Edivaldo também, e nunca policial nenhum me chamou de vagabundo, me tratou mal, porque eu me comporto como um cidadão que não tem nada contra. As pessoas que reclamam da polícia, geralmente, tem algum motivo extra. A gente tem que reconhecer também e ter na cabeça de que uma abordagem policial é uma coisa muito tensa, tensa, e o policial tem obrigação de desconfiar da pessoa que está na frente dele. Então, se a pessoa, ele fala, não se movam, põe as mãos para fora, e o cara vai lá no porta-luva, não pode. Não pode, ele está falando. Você pode avisar o policial, o policial, com licença, eu vou alcançar. Mas quem fala é o policial, não, não. Mas é um relato completamente... Você leva dez tiros na casa? Me fale qual que é o caso, Edivaldo. Qual que é o caso? Eu passei por isso. Não, mas você levou tiro por causa disso? Não, não. A abordagem é o policial que está no comando. E nós temos policiais que isso não deveria influir no serviço. Estressados, que ganham mal, falta de efetivo, como diz ele. A gente está falando de uma coisa e está desviando para outros problemas. Mas a questão não é essa. A câmera também vai servir de parâmetro da ação policial, vai servir também para que um controlador de vídeo à distância acompanhe o trabalho do policial e zere até a segurança dele. A câmera vai ser favorável ao policial no momento de um julgamento, de um depoimento, de um processo. Conclui francês. Desde que ele trabalhe certinho. Então, gente, nós estamos numa época de modernidade. Como é que você pode impedir a presença de uma câmera em um serviço público? É impossível. Principalmente quando trata de segurança, que é deficitária e falta mesmo. Agora que faltam condições policiais, faltam condições policiais. 24 câmeras para Maringá, supondo que um terço delas vai ficar de stand-by, por aqui você vê o número de policiais que nós temos em Maringá. É deficitário. Esses policiais vão trabalhar na rua. Vamos lá, francês. Deixa eu agora escutar, Carioca, um pouco a voz mais sensata dessa bancada. Vai lá, doutora Monique. É, amigo. Acalma os meninos aqui, que hoje os ânimos estão exaltados. Sensata e sensível. Foi demais, né? Eu ouvi o Divaldo ser chamado aqui de... Meliante. Meliante, Divaldo. Será? Não, eu sei que foi só um exemplo. Vai lá, doutora. Foi só um exemplo, né, Divaldo? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe que os policiais têm uma carga de trabalho muito grande, estão estressados, tem uma demanda muito grande, é deficiente o número de policiais para o tamanho da população. E a gente precisa, sim, de melhorias na estrutura do serviço. Isso não significa que você, para ter aumento de salário, você tem que deixar de comprar a câmera. Eu acho que a câmera, ela é boa. A pessoa, ela vai ser filmada de um jeito ou de outro. A câmera está com o policial, garante para ele o quê? Que é a segurança dele. Que a abordagem dele vai ser correta. E também para o abordado. É ir para o abordado, é para ambas as partes, porque quando a gente vê imagens que são gravadas por terceiro ou de câmeras de segurança, a gente sempre vê o quê? O extremo, né, que ou é uma coisa muito agressiva, muito fora e muito que critica a atitude do policial. Então, a gente tem que ponderar que isso aí pode ser muito bom para ambas as partes. Obrigado. Obrigado.